Fala galera, meu nome é Henrique Alves e sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais um vídeo para comentar episódio de Vikings e dessa vez eu vou comentar o 15º da 5ª temporada. Vale lembrar que esse vídeo contém muitos spoilers, então se você não assistiu o episódio ainda e não curte o spoiler antes da hora, não tem problema. Marca para assistir esse vídeo depois, assista o episódio que está sensacional e depois volta aqui que você vai gostar. Já assistiu, não tem problema nenhum com spoilers, continua que você também vai gostar com certeza. Nada com um episódio após o outro, não é verdade? Semana passada eu estava aqui todo triste, decepcionado com o 14º episódio, eu nunca fiz um vídeo tão triste para falar sobre Vikings, porém, uma semana depois, Vikings me entrega um dos melhores episódios de todos os tempos da série. Eu achei esse 15º episódio maravilhoso, sensacional, eu estou deslumbrado até agora, eu estou emocionado, aconteceu coisas que eu não imaginava que iriam acontecer já nesse episódio e também teve uns momentos muito bonitos de assistir, principalmente a relação do UB com o Alfred. E eu vou começar falando sobre o que eu mais gostei desse episódio, que foi a batalha lá em USX, eu gostei muito da forma que o roteiro contou a história da batalha pra gente, através do olhar do rei Alfred, então eu gostei muito das colocações dele, até porque essa foi a primeira batalha que ele esteve em campo, depois de ser coroado. E aconteceu muita coisa interessante nessa batalha, a estratégia do UB transformar o campo de batalha numa espécie de ringue de fogo e, além disso, teve a morte totalmente inesperada do Bispo Edmund. Eu confesso pra você que eu não esperava que ele iria morrer logo nesse 15º episódio, eu estava preparando meu coração pra morte da minha Rainha Lacta, mas quem acabou morrendo foi o Bispo e isso acabou me surpreendendo e eu gosto quando o Vypes me surpreende. Eu confesso que eu esperava a morte de algum personagem do núcleo principal, por tudo que foi preparado pra essa batalha. Teve um momento que eu achei que era o B, principalmente na conversa que ele estava tendo com a Tove, ela mandando ele levar a pulseira dele, ele apenas com crucifixo, eu fiquei pensando, será que o B vai morrer dessa vez? Fiquei pensando quem era a minha Rainha Lacta, pensei também em um rei Ald, mas eu nunca iria imaginar que seria o Bispo Edmund. Eu vou ser muito sincero aqui e deixar claro que eu não fiquei triste com a morte dele, até porque ele estava sendo uma âncora muito grande pra minha Rainha, ele estava puxando a Lacta pra baixo. Outro ponto que eu gostei muito desse episódio, que também tem a ver com a morte do Bispo Edmund, foi a visão que ele teve sobre o Inferno. Inclusive, ele achou que aquela visão só iria acontecer se ele continuasse a relação dele com a Lacta, ele terminou a relação dos dois, mas na realidade ele estava tendo a visão da própria morte dele, até porque a batalha de Wessex foi num ringue de fogo. E além disso, essa batalha de Wessex trouxe alguns tijolinhos pra construção da batalha que vai acontecer em Categatia. Muita coisa interessante aconteceu. O Bjorn viu a Gurrild pela primeira vez. Outro tijolinho muito importante dessa batalha em Wessex foi o Magnus indo pro lado do Rei Ald. E é muito provável que na batalha de Categatia ele vá para o lado do Aivar e acabe lutando contra o Bjorn. E um dos pontos que mais me chamou a atenção nessa batalha foi a forma que ela se tornou uma guerra religiosa. Foi muito interessante de ver o Rei Ald gritando o nome de Odin, e do outro lado o Rei Ald rezando, orando ao mesmo tempo. Então eu gostei dessa pitada de guerra santa, de batalha santa, de guerra religiosa. E um dos pontos que mais me chamou a atenção nessa batalha foi o sumiço da minha rainha, que foi o sumiço da Lacta. Eu fiquei apreensiva, assim como o Bjorn está. Ela sumiu logo depois do Bispo Edmund ter morrido. Então eu tô com uma grande dúvida aqui. Será que ela foi capturada pelo Rei Ald? Não mostrou isso nesse episódio. Eu até imaginei que ela poderia aparecer ali no barco, mas pode ser que ela tenha sido capturada pelo Rei Ald. Eu só não vou me aprofundar muito nesse sumiço da Lacta, pois eu vou fazer um vídeo especial durante a semana, antes do décimo sexto episódio, aquela teoria investigativa pra tentar entender o que aconteceu com a Lacta. E o outro lance que me chamou muita atenção em Wessex foi a Judite. Eu não esperava ela ter essa postura. Ela torturou o cara e, inclusive, descobriu que o filho dela mais velho tá tentando matar o Alfred pra tomar o trono dele. Inclusive, eu tenho que elogiar o ator que faz o Rei Alfred, que é o Ferdi Walsh. Ele tá muito bem na pele do Rei. Inclusive, ele colocou uma carga dramática muito grande nesse episódio, não só narrando a batalha, mas também no momento que ele descobriu que o irmão dele é o grande articulador do golpe de Estado. Fechado o Essex, vou falar de Kategat. Não aconteceu muita coisa lá, mas como eu já disse, alguns tijolinhos da batalha que tá sendo preparada entre o Bjorn e o Aivar foram apresentados nesse episódio. Principalmente o lance do Viziterg tá muito pé atrás com o Aivar. Eu tô gostando muito como a série tá tratando o Viziterg nessa segunda parte. Dele não tá gostando desse lance do Aivar estar se proclamando como um próprio Deus. Ele sabe que o Aivar matou o Vidente. Inclusive, o Aivar continua mentindo para o povo. Disse que vai tentar descobrir quem matou o Vidente. Ele não só matou, como enterrou e continua mentindo na maior cara lavada. Realmente, eu gostei muito desse episódio. Eu achei ele maravilhoso. Eu achei ele sensacional. E espero que os outros que vão vir ainda nessa temporada estejam no mesmo nível, na mesma pegada. Até porque eu acabei de ler o título do vigésimo episódio e já tô preparando meu coração pra essa batalha de Kategat que, sem dúvida nenhuma, vai ser épica. E você, já assistiu o 15º episódio da 5ª temporada de Vax? Gostou? Gostou muito? Ficou maravilhada? Ficou maravilhada igual eu fiquei? Deixa aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo. Isso é muito importante pro crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte e ama Vikings, esse é o canal certo pra você. Pode se inscrever sem medo. Me siga lá no Instagram, que é o arroba canal sobre muitas coisas. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!